Comunicação social do governo Bolsonaro escondeu informações sobre o coronavírus? A comunicação social em geral oculta à população dados importantes sobre o surto do coronavírus? Mostra apenas os dados mais assustadores? Por exemplo, é comum ver número de mortos e raro ver número de pessoas curadas? Será? O que exatamente a comunicação social não quer que se saiba sobre o coronavírus? De acordo com a comunicação social em geral, oculta à população dados importantes sobre o surto do coronavírus, pelo que é comum ver o número de mortos e raro ver o número de pessoas curadas. Basta fazer uma pesquisa online para perceber que... A provocação desnecessária de um deputado irresponsável, seguida por um chanceler idiotizado, uma espécie de avesso do barão de Rio Branco, colocou o Brasil em conflito com seu maior parceiro comercial. Pura inépcia. O chefe da diplomacia, que teria como missão zelar pelos interesses do país, torna-se assim um obstáculo, talvez o maior, no caminho de nossa vida. O chanceler realiza essa proeza de inverter seu papel numa demonstração clara de que é incapaz de responder pelo cargo que lhe deram. Exigir, como ele exigiu, que o embaixador chinês se retratasse depois de reagir ao destempero do deputado, é uma atitude descabida, que prova a inconsciência de um diplomata despreparado. Uma atitude de desprezo pela amizade e respeito do Brasil por um povo que, neste momento, mostra sua tenacidade numa luta eficiente contra o coronavírus. Exatamente o contrário do que conseguem enxergar o deputado imaturo e o chanceler inepto. Por quanto tempo ainda veremos um idiota ocupar a cadeira de Rio Branco, Afonso Arinos e Santiago Dantas? Essa é a opinião do grupo Bandeirantes de Comunicação.